Rua! 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 Vão para o torno. Pelo amor de Deus! Vão para o torno. Vão para ele, porra! Vão para ele, porra! Vão para o celular. Chega a polícia! Chega a polícia! Chega a polícia! Dá o celular! Não põe o celular! Não põe o celular! Dá o celular! Aham aham, e se caga o telefone! Ein comparison kim que podem conseguir? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Ei, esseniam pra os senhores! Lembrou curtir os senão